O primeiro gol foi marcado pelo Marquinhos Gabriel, no último lance do primeiro tempo ele bateu cruzado ali, desviou no Leonardo Silva, 1x0 para o Cruzeiro. E já tinha gente questionando o Vitor, né? Não teve culpa nenhuma, um desvio que mata completamente o goleiro do Atlético, com muita felicidade do Marquinhos Gabriel. Aí o empate veio com o Ricardo Oliveira, o Tcharac, acreditou até o fim, deu um toquinho ali, o Ricardo Oliveira de canhota, deixou tudo igual. O Tcharac entrou como titular, né? O pessoal queria o Marquinhos, o Ricardo Oliveira que já tinha perdido uma chance, né? Ou o Fábio defendeu, podemos colocar assim, antes, né? E eu achei que o Dedé hesitou no bote no Tcharac, com medo de fazer o pênalti. Ele tirou o pé, né? Ele ganhava a bola. Isso é o que aconteceu na fase de classificação, né? E aí o gol do Léo, cobrança de escanteio, a bola sobrou para o Léo ali dentro da área, bateu de canhota, cruzado. Escanteio polêmico. É, vamos falar desse lance aí também, que foi dado o escanteio, mas que muita gente reclamou de que seria um tiro de meta. E aí o gol do Fred, subiu ali com o Leonardo Silva, comemorou o gol, mas pelo VAR, o árbitro foi ao VAR e anulou esse gol. A bola resvalou no braço do Fred, final de jogo, 2x1.